A CIDADE NO BRASIL Chuck! Chuck! Não, não! Alguém me ajude! Tem alguma coisa errada aqui embaixo! Me tira daqui! Me tira daqui, socorro! Socorro! A CIDADE NO BRASIL A fera está oculta. Use o olho. A fera está oculta. A fera está oculta. Nós não podemos deixá-la escapar. Eu concordo. Vou disfarçar nosso trabalho. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Mas o que é isso? Área de construção. Não reino. Lúcio, as pernas. Lúcio, as pernas. Lúcio, as pernas. Nenhuma fera chegou tão perto assim do santuário. Mordom, isso não preocupa você? A criatura está morta. Vou deixar a preocupação com vocês. O que? O que? Ele viu a gente? Sim. Através da sua magia? É o que está aparecendo. Doutor Estranho. 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 Atenção! Atenção, Dr. Levenstone, por favor comparecer à pediatria. Dr. Levenstone, compareça à pediatria. Dr. Estranho, espere! Atenção, Dr. Levenstone, por favor comparecer à pediatria. Dr. Estranho, nossa, está um caos. Um caos total. Eu vou dar uma olhadinha no seu celular, porque eu deixei vários... Tudo bem, de qualquer forma, só alguns prontuários de pacientes para olhar. Cinco minutos, no máximo. Só vim visitar os pacientes, Corey. A senhora Italatance, a fase aguda, enxaqueca, paralisia do nervo facial. Foi encaminhada pela clínica da Rua 3, no centro. Ela tem seguro? Bom, o deduzível deles é bem razoável, mas... Renda? Modesta. Tá legal, baixa, mas... Corey já registrou esses casos, não é? Já, mas... Um periódico médico se interessaria por ela? Não, mas... Eu também não. Você adora o seu trabalho, não é? Estou vivendo o meu sonho. Stephen, que bom. Quando vi Corey, de cara feia, sabia que você estava envolvido. Oliver, mas que prazer inesperado. Por favor, sente-se. Como vai o trabalho? Ah, me transformando em hambúrguer. Como posso ajudar? Fala sério? Com toda certeza. Ótimo. Porque, como já sabe, parte do meu trabalho como administrador é manter este hospital funcionando de modo adequado. Então ajuda muito se os membros da minha equipe sênior não tentarem estrangular um ao outro. E? As pessoas querem estrangular você. A doutorette Walter, pra começar. Ela foi me procurar. Aquela mulher tem problemas. Sim, ela tem. E são todos com você. Olha, sei que vocês dois têm uma história pessoal. Oliver, isso não tem nada a ver com essa questão. Tudo bem. Mas ela chama você na UTI pra pedir conselho. Você a ignora. Ela reclama comigo? Eu reclamo com você. Por favor, vamos parar com essa dança, Stephen. Está bem. Prometo que vou mudar os horários dela. Ela está esperando você agora. Perfeito. Não posso acreditar. O grande doutor estranho desceu de sua sala, lá no topo, para visitar a UTI. Não se acostume com isso. Este hospital não me contratou para lidar com casos simples. Quase esqueci como você fica rabugento quando pede o café da manhã e o exame de cólon. Vou explicar a parte econômica pra você, Gina. Pacientes importantes trazem reconhecimento. Reconhecimento traz dinheiro. E dinheiro mantém a porta do El Heaven aberta. Deveria me agradecer. Oh, Stephen. O que aconteceu com você? Não se importa mais? Me importar é um luxo que não posso bancar. Cuido dos casos sem esperança, lembra? Eu sei. Por isso preciso de você. O nome da paciente é Camille. Gina, ela tem 12 anos. É. Eu sei que você não atende crianças, mas este é um caso especial. Senhora Carranza, este é o doutor estranho. Um dos melhores neurocirurgiões do mundo e um especialista em doenças cerebrais anormais. Este aí é o doutor estranho. É um dos melhores neurocirurgiões daqui. Que sintomas ela apresentava para perder a consciência? Ela tinha pesadelos. É uma pena, mas não sou especialista em sonhos. Stephen, por favor. Gina, estas são minhas ferramentas. Ela precisa de psiquiatra, não de cirurgião. Não são apenas pesadelos, é o cérebro dela. Veja, isto foi tirado há sete dias. Uma embolia. E isto foi tirado esta manhã. Isso mesmo. Mais oito em uma semana. Eu nunca vi nada parecido com isso. Bom, mas eu já. Está acontecendo alguma coisa. Não, não, não. Camille, Camille. Você pode me ouvir? Os pesadelos. O que foi que ela viu? O quê? O que foi que ela viu nos pesadelos? Um rosto. Ela sempre vê um rosto queimado. Então é assim? Crianças em um coma misterioso não interessam o grande doutor estranho? Estou cansada deste hospital alimentar seu ego monstruoso. É hora de você começar a doar um pouco. Não, não. Por favor. Lapiro, ajude a minha menina. Eu sinto muito. Não posso ajudar. Desculpe. Não, não. Ah! 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 Ah!ci! Batom? Desde quando a minha irmã mais nova vamos usar batom. Devolve isso, idiota. Ah, qual é? Eu só quero te ajudar. Ah! Solta o meu braço! Ah, você vai se ver comigo. Ah, você vai se ver comigo. Volta aqui! Me solta! Não! April, você está bem? April! E uma outra notícia, o destino de dois trabalhadores ainda é um mistério. Houve uma explosão inexplicável. Houve uma explosão. 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 fazer agora não perca a esperança doutor estranho porque a cura o aguarda onde no tibet tibet e como eu vou até lá eu não tenho nada você tem tudo o que precisa e isto vai guiá por que você está me ajudando o o o jim na espera jim na não tenha medo steven você está bem desculpa eu não queria te assustar eu apenas preciso da sua ajuda o que aconteceu preciso ir para o tibet e por que você quer ir para o favor eu imploro tudo o que precisa o 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vim até aqui... Para trás. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde estão os outros? Eles lutaram bravamente, mas acabaram perdidos, Ancião. A confiança das criaturas só está aumentando. Eles querem o mestre deles. E a influência de Dormammu está mais forte a cada dia. Como isso é possível? Eu vi o portal. A dimensão das trevas continua selada. Dormammu não atravessou. Sim. Mas eu temo que ele saiba algo que não sabemos. Dormammu não. O que é isso? 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 Não, não é o muro. Vocês continuam construindo. Apenas, apenas responda. Quando eu vou poder usar minhas mãos? Não se trata das suas mãos. Nunca foram as suas mãos. Escute aqui, eu sou um médico, eu preciso das minhas mãos. Não, não há razão, não há razão, não há razão para eu estar aqui. Deixe-me, não há razão. Mas, ancião, ele não vai sobreviver. Essa é a escolha dele. No final, no final, ele vai ter que encontrar o caminho de volta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ótimo, estamos prontos. Agora, quando acordar, vai se sentir um pouco tonta. Mas você vai estar melhor. Agora estou com medo. Babe, você vai ficar bem. Eu te prometo. Não! Amor, perda, dor. São pedras no muro que bloqueiam o seu caminho, Stephen. O quê? Você está aqui mesmo? Veja o muro como ele é. E depois derrube-o. Pela verdade que está esperando. Que verdade? Que sua irmã não poderia ser salva. Como pode dizer isso? Ela morreu nas minhas mãos. Ela confiou em mim. Você tem o dom natural de curar, Stephen. Mas nem todas as vidas são destinadas a serem salvas. Estava fora das suas mãos. Não acredito nisso. E foi isso que acorrentou você neste lugar. Aceite a verdade. E liberte-se. Fique ao pé do muro. Qual é seu próximo movimento? Você o ajudou? Só um pouco. Ele está pronto. Tchau! Tchau! Mestre, o que foi? O que foi? O que está vendo? O que foi? O que foi? Eu preciso todos vocês para impedir um deles. Comece com a ameaça mais próxima e depois siga para a próxima. Mas, Mestre, somos fortes para cercá-los de ambos os lados. Acredite que vá conseguir, mas obedeça a ordem que eu lhe dei. Daqui iremos nos dividir em dois grupos. Não desisti. É só um descanso. Isto fica mais difícil a cada dia. Só é difícil o quanto você permite. Eu diria que gravidade e massa sólida também tem alguma coisa a dizer sobre isso. Você acredita que estas pedras são pesadas? Portanto, elas são. Mas para poucos escolhidos... O peso é insignificante. Como você faz essas coisas? Aprendendo a aceitar o inaceitável. Puxe a corda de novo e eu vou ajudar. Você acreditou que estava sem peso. Portanto, ela se tornou leve. Matéria é a energia que está ao nosso redor. A feitiçaria é a arte de controlar essa energia. Uma arma forjada no ar. Responda. Isso é real? Não parece ser. Desta vez você acreditou que era real. Controle as forças ao redor de suas mãos. E as limitações se tornam irrelevantes. O que aconteceu com o muro? Você acreditou nele? Então, ele estava lá. Mas agora você aceitou o inaceitável. E o muro não bloqueia mais o seu caminho. Está na hora de você ver o que está além disso. E ao? Está na hora de você casar? Não! Você está on訴AY! Ao mesmo! Seиля perhaps de uma maldade! Azul, demora! Lançem um feitiço de refreamento! Mordo! O feitiço delas não vai impedi-lo! Tive para sair da frente! Não! Vai impedi-lo! Tive para sair da frente! Tchau, tchau. Eu peguei você. Você está bem? Eu vou ficar bem. Tantas vidas inocentes e quatro dos nossos. Nossos irmãos e irmãs, o corpo deles está aos seus pés, Mordo. Fomos vitoriosos. O Xino foi morto e o santuário foi defendido. Eu não me arrependo de nada. Você deixou de ver o nosso propósito, Mordo. Você só se concentrou na batalha. Mas nós somos protetores, não guerreiros. Mas lutamos numa guerra. Quem sabe um guerreiro deva assumir a liderança? Mordo! Você acha que eu deveria abdicar, Mordo? Você está doente. Sua hora está quase chegando. E eu acho que Dormamo sabe disso. É por isso que ele está agindo agora. Você pode estar certo. Mas a posição de Feiticeiro Supremo... ...nunca foi destinada a ser sua. Se isto já esteve em questão, suas atitudes recentes provaram isto agora. Você ofereceria isso a mais alguém? Quem? Eu quero saber. Alguém que não esteja atrás disso. E qual meu papel aqui? Treiná-lo. Como quiser, Mestre. Eu lamento pelo meu papel no que aconteceu, Mestre. Você foi mal conduzido, meu filho. Quanto ao Mordo, receio que ele deva ser vigiado. Já segurou uma espada alguma vez na sua vida? Para salvar vidas, sim. Não para tirá-las. Eu sinto muito. Eu não queria. Seu inseto! Já basta, Mordo. Por que você veio interferir? Você está aqui para treiná-lo, e não para matá-lo. O que adianta um feiticeiro supremo que não pode se defender? O que ele quis dizer? Isso não importa. O que importa é o que você acaba de realizar. E o que foi? Deixá-lo com raiva? Não. Isso é fácil. O difícil é sua habilidade de absorver a magia de Mordo e depois virá-la contra ele. Esse é um dom único que poucas pessoas têm. É claro que Mordo não gostou. Por isso eu vou passar a cuidar pessoalmente do seu treinamento. Para mim, nenhum problema. Deixá-lo com raiva. Deixá-lo com raiva. Eix Sahaja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O portal que leva só até este lugar, o Sanctum Sanctorum. Chama-se Nexus. O centro de todas as outras dimensões. Como feiticeiros, torna-se nosso dever defendê-lo. Defender do quê? Do hermano. Ele possui uma magia corrupta e habita na dimensão das trevas. O mundo consumido por seu apetite brutal. Dormamo encontrou-se há muito tempo com uma legião de criaturas e se apoderou do Nexus. Isso deu a ele o controle sobre todas as outras dimensões. Mas você o impediu. Nós não. O ancião. Ele mandou Dormamo de volta ao seu próprio mundo e selou o portal. E as criaturas dele? Nós matamos todas. Só restou uma. A marca da asa. Ela só vai despertar no dia em que o seu mestre retornar. Onde ela está agora? A caminho da cidade. Tem certeza que Dormamo não pode invadir isto, não é? Ele não pode. Mas a influência dele sobre as criaturas é inconfundível. Ele vem vindo. De alguma forma. Pode sentir isto. Afaste-se do Nexus, Stephen. Mas se a resposta está aqui... O que foi isso? Dormamo. Eu... Eu já vi esse rosto. Como assim? Onde? No hospital. Quando eu examinei uma criança. Ela estava em coma. Eu vi o que ela viu. Uma criança? Sim, mas... Ela não foi a única. Havia muitas outras. Todas tinham o pesadelo com o mesmo rosto. Sim. A resposta está lá. Nos sonhos. A mente pura de uma criança... Pode às vezes ver através do véu de outras dimensões. Dormamo descobriu um jeito de atingir esse véu. Mas, ancião... O que isso significa? Se muitos véus forem transpostos... É uma maneira de entrar em nosso mundo... Através das janelas da mente. Só temos uma opção. Matar as crianças antes que ele atravesse. Não, Mordo. Isso não é uma opção. Espera. Se eu pudesse acordá-los, o que aconteceria? As janelas da mente... Se fechariam. Vá. Tente. Ficaremos para trás para defender o Sancton. Eu vou junto, caso precisem de um guerreiro. Aqui. Eu tenho uma coisa para você. Stephen. O número de pacientes triplicou. O que vai fazer? Verificar em outros hospitais. Eu quero saber o quanto isso se espalhou. As alas de cômodo, os hospitais estão lotadas. Tudo bem, Camille. Acabou. 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 A marca da aça está aqui. Está salvo agora. Você ousou entrar no meu reino? Eu vim oferecer a minha ajuda. Por que você se afastou do ancião? Por que o ancião também se afastou de mim? Posso te prender, como eu fiz, com as crianças. O Doutor Estranho iria me libertar, como fez com as crianças. Eu e o Tiaki, vou sempre ao vencer. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?